Recomeçando, né? Sem terra lá. Walter Lima, cadê você, Walter Lima? Varela, nós estamos aqui às 8h19, nas imediações do bairro de Portão, em Laude Freitas. Aquele pessoal que nós mostramos ali no ginásio de esportes de Laude Freitas, na verdade é o pessoal de apoio que foi à frente para montar a infraestrutura para os manifestantes que estão em caminhada. Eles saíram ali da região de Camastari, próximo ao posto do pedágio, estão em direção já ao ginásio de esportes de Laude Freitas. Veja que eles ocupam duas faixas da Estrada do Coco, isso está trazendo uma lentidão muito grande. Veja que é um número grande de manifestantes que estão aí caminhando lado a lado nessas duas faixas da Estrada do Coco. A Polícia Rodoviária Estadual, braço da Polícia Militar da Bahia, está acompanhando os manifestantes e o trânsito. A gente vai mostrar aqui o resultado dessa caminhada, o congestionamento provocado na Estrada do Coco para quem está vindo em direção a Laude Freitas e Salvador. Trânsito só permitido em uma faixa e isso está trazendo uma série de consequências. Veja como é longa a marcha dessas cerca de 4 a 5 mil pessoas que fazem parte do movimento dos sem terra. E o congestionamento se prolonga até as imediações do posto de pedágio na BA 099. Portanto, o motorista que está aí acompanhando você, Varela, se preparando para pegar a Estrada do Coco, deve estudar outras formas, outros caminhos para sair desse congestionamento que se estende aí por mais de 10 quilômetros na BA 099. Varela! Olha, isso é uma coisa importante, a gente entende, mas isso destrói a mobilidade urbana. Em dias normais, um ônibus que sai de Pirajá para Barra leva 2 horas e 30 minutos. Danou-se! Por que o ônibus em Salvador, ele não consegue andar com mais de 10 quilômetros por hora na média? Repare, você vê a cidade, sempre tem uma fila de ônibus. O motorista, ele não consegue andar. Isso aí vai travar a cidade hoje, não tenho a menor dúvida. Quer dizer então que é mais fácil ir para o interior? Eu chego na cidade mais rápido do que eu chego de um bairro a outro em Salvador, é isso? É. Olha, se você sair daqui para a feira, se não tiver nenhum interrompo, você faz 1 hora e 20, 1 hora e meia, você está lá. Exatamente. Agora um ônibus saiu de Pirajá ontem para Barra, 2 horas e 30 minutos. As pessoas que moram no bairro de Boca da Mata, Varela, reclamam bastante que aquele entorno ali da Rota Lá da Feirinha, de Cajazeiras 10 e de Cajazeiras 8, ali deixa e também na região de Águas Claras, torna a viagem para a Lapa mais demorada do que se você estivesse seguindo para a Serrinha, por exemplo, porque você leva cerca de 2 horas de carro, em alguns casos de horário de pico, você sai 6 horas da tarde e chega 8 e meia da noite no destino, caso você queira ir até a estação da Lapa. Eu se fosse coordenador do Sem Terra, o que eu faria? Eu conseguiria uns 10 ônibus, 20 ônibus, botava esse pessoal dentro do ônibus, Walter Lima, e despejava no centro administrativo. Porque não adianta, vai travar tudo, vai travar laudo de freita, vai travar paralela, vai travar todo mundo. Pelo menos deixar duas pistas, né? Está ocupando aí duas, deixar duas pistas para os outros caras? Não, estamos aqui condenando o movimento. O movimento é justo, eu acho que é justo, conheço bem o movimento, é justo. Agora, o problema é que a cidade não suporta mais isso. O trânsito da cidade não suporta mais isso. Você sai de um ponto a outro na cidade, leva 2 horas e meia para ir. Para ir e voltar, são 5 horas. Quer dizer, você sai de Pirajá, da Barra, 2 horas e meia. Da Barra para Pirajá, 2 horas e meia. Então, a empregada doméstica, por exemplo, que mora em Pirajá, que trabalha num apartamento na Barra, ela leva 5 horas dentro do ônibus. Rapaz! Ela tem que fazer 8 horas de trabalho e 5 de transporte. Porra, isso é uma sacanagem, isso é uma estupidez. Então, o que que teria que fazer? O governo daria os ônibus para levar o pessoal todo. Acabou. Chegar lá no CNM, já tinha que botar tudo lá. Lá tem espaço. Do que hoje essa cidade vai pagar caro por isso aí. Pode esperar. E outra coisa, aeroporto, gente, qualquer via. Eu estava em Paris, claro, quer comparar Salvador com Paris? Tinha 7 pistas para eu chegar no aeroporto. Escolha uma aí. Aqui você só tem a paralela e a orla. Acabou. Acabou. É verdade, acabou, só que é isso. Não tem por onde chegar. Mas seu voo está marcado, você tem que chegar. E agora? Olha a situação aí. Três horas de antecedência. O que vai ser dessa cidade hoje é isso aí. E o pior é que a curto prazo, né, Varela e Walter? Não existe, a curto prazo mesmo, não existe solução. Porque as obras são humanas, né? Aqueles, aquele pessoal que foi para o fórum, tinha 5 ônibus levando o pessoal. Exato. Legal. Eles estão indo para lá hoje também, viu, Varela? Mas vai de ônibus, não é isso? Vai. Eles inclusive fizeram, eles estão fazendo a mesma coisa. Eles estão marchando em direção à estação Pirajá e de lá eles pretendem pegar, fazer a mesma coisa que eles fizeram naquele dia, em direção ao fórum, que tem mais outra audiência do caso deles aí. É uma outra informação que nós temos aqui confirmada pela produção de jornalismo da Record Bahia. Essa é a pergunta que eu faço. Você vai pegar o avião, vai descer no aeroporto e vem para o centro da cidade e vai chegar a que horas? Isso é um atraso de vida, viu, meu amigo? Um atraso. Mas nós temos que parabenizar, esse é um movimento justo, os caras têm razão, eles querem plantar, plantar para comer, para sobreviver e estão pedindo só isso, reforma agrária. É isso? Reforma agrária. Além disso, eles pedem ações emergenciais por parte do governo do Estado, para os assentamentos que estão na região do semiárido e que também estão sofrendo os efeitos da seca que está assolando o interior da Bahia toda. É, ou seja, não basta dar a terra, mas quer ajuda também para que o agricultor, que já não tem recurso... Na terra você precisa da semente, da adubação e condições para irrigar. E condições para poder tirar o sustento da terra. Exatamente. Primeiro descobrir o cio da terra, né? O que é que essa terra é boa para plantar? É o primeiro trabalho que tem que ser feito na terra. Exatamente. Tudo isso é tecnologia. Não é qualquer um que chega lá e pega uma enxada e sai fazendo. Pois é. Não é preciso levar, porque a gente vê Secretaria de Agricultura, Ministério da Agricultura... Secretaria da Reforma Agrária. É, tem tudo. E a gente não vê acontecer nada, 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 nada. Isso aí 20 anos atrás, 30 anos atrás já existia. Aqui teve um ministro, um ministro da... Isso há 45 anos atrás, tinha um ministro da Reforma Agrária. O avião dele caiu. Com ele dentro. Aí me deixa. Vamos botar o intervalo comercial na volta e vamos dar dinheiro ao povo, hein? Vieram! 3.500 reais, vou ligar para a sua casa agora, depois do intervalo, hein? Aguarde um minuto, a gente volta.